O casal estava nessa picape. Agentes de trânsito disseram que a mulher que ocupava o banco do passageiro estava inconsciente quando foi socorrida pelo SAMU. O homem que dirigiu o veículo também se feriu e foi levado para o hospital. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, no sentido centro-bairro da avenida de Jaume Batista, no trecho próximo à rodoviária. Quem viu disse que o motorista do carro branco virou para a esquerda da via sem perceber que a picape estava ao lado. Depois de atingir a lataria, o outro motorista perdeu a direção e bateu no poste de iluminação. O veículo branco também acabou atingindo a estrutura da passarela. Outros acidentes de trânsito também foram registrados no final de semana. Também na manhã de domingo, na Zona Norte, no bairro Santo Eteovina, dois carros se envolveram em um acidente que comprometeu a frente e a lateral dos dois veículos. O número de vítimas não foi divulgado. No sábado, na avenida Maneca Marques, no Parque 10, um carro em alta velocidade se chocou com um muro. Apesar do susto, o motorista está bem. Ainda no sábado, dois carros bateram na Major Gabriel, no centro de Manaus. Pessoas que viram o acidente afirmam que o motorista do carro vermelho foi visto horas antes fazendo um racha na Avenida Brasil, na Zona Oeste da capital. Não há informação de feridos nesse acidente. Outra ocorrência de trânsito foi registrada na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Segundo a polícia, um carro foi parar em cima da barreira de concreto da via. O motorista passa bem. O veículo teve de ser retirado com a ajuda de um guicho. O motorista passa bem. O motorista passa bem. O motorista passa bem. O motorista passa bem. Obrigado.